O que responder quando o seu cliente diz que seu doce tá caro? Você sabe a resposta dessa pergunta? Bom, eu sou a Veri Fragoso e eu vou te explicar como que você sai dessa saia justa caso isso aconteça nesse vídeo aqui. Então fica comigo! Antes de mais nada, já deixa eu pedir, né? Se você tá aqui, já segue o canal, já ativa o sininho e fica comigo porque aqui nesse canal, terças e quintas, eu libero vídeos que vão te ajudar a se tornar uma confeiteira reconhecida na sua cidade. E um fator é o seguinte, você sabe, né? Reconhecimento, você já viu alguém reconhecido cobrar mal? Você já viu alguém reconhecido ter espaço na agenda, bem suce, quase não tem encomenda? Não acontece, né? E por que isso não acontece? Porque o reconhecimento faz com que as pessoas valorizem o seu trabalho. Então o ponto é, teu cliente tá achando doce caro? Vou te falar o seguinte, existem alguns perfis de cliente, tá? O primeiro deles é aquele cliente que é o reclamão. Ele é um cliente que ele só quer preço. Ele só quer preço, tá? A gente tem um outro tipo de cliente que é o cliente que ele valoriza. E nós temos um terceiro tipo de cliente que é o cliente do luxo. O cliente do luxo é um cliente que tá disposto a pagar bem, a pagar alto. Inclusive, se for barato, ele vai achar esquisito. Eu tenho um caso de uma aluna que ela tem um perfil no Instagram que é luxo. Você entra no perfil, você fala, nossa, é muito chique esse negócio. Só que o preço dela é o preço do reclamão. É um preço bem lá baixo. E aí ela não vende nem pro reclamão, porque ele acha que não é pra ele. E ela também não vende nem pro luxo. O luxo daí acha que tá barato demais. Então, o teu preço tem que tá posicionado com aonde você quer atingir. Eu recomendo que você foque nesse cliente aqui, tá? Porque esse cliente aqui, ele é um cliente que com certeza tem mais pessoas no mundo, tá? Do que esse cliente aqui, ok? Então, o cliente do luxo é menos pessoas disponíveis a gastar com o luxo. Mas o cliente que valoriza, ele está presente. E o cliente que valoriza, ele é um cliente que ele tá ali na fase de realizar um sonho, né? Ele quer algo bom pra vida dele. Então, quando a gente fala do nosso mercado, que é o mercado de eventos, Quando eu falo do cliente que valoriza, é o cliente que tá disposto a pagar bem para que aquilo funcione. Pra ele é mais importante que você entregue a mesa dos doces bonita, arrumada, legal, do que simplesmente que você feche com ele no dia, você entregue um produto ruim ou esqueça dele, não entregue esse produto. Então, isso é muito importante você entender. Agora, qual cliente você não quer? Na minha opinião, você não quer esse cliente. Esse cliente aqui, ele só olha pra preço. Pra ele, não importa se o teu produto é bom, se o teu produto é ruim. Pra ele, realmente não importa. Ele só tá procurando uma vantagem financeira. E quando começa a aparecer muitos clientes desses na sua vida, é um ponto de atenção muito grande. Vai aparecer sempre, tá? Então, assim, hoje o meu foco é esse cliente. E 80%, 90% que aparece pra fazer compra comigo é esse cliente. Sempre já, não é agora. Tipo, já é há anos que é assim. Mas aparece isso aqui. Esse aqui vai aparecer sempre, tá? É um tipo de cliente que tá sempre aparecendo. Acontece que esse cliente, ele não pode ser o seu cliente. Porque é o tipo do cliente que tá querendo só uma vantagem financeira. Mas vê, todo cliente que aparece no meu caminho, me pede desconto, reclama do meu preço, não compra comigo, acha que tá caro. Se isso tá acontecendo recorrentemente, isso é um ponto de atenção muito grande. Você precisa parar, olhar teu negócio e falar, pera, por que que as pessoas estão achando caro? Então, por exemplo, eu vou contar um outro caso de uma outra aluna. Ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, porque eu lá no Método Doce Inesquecíveis, que é o meu curso, eu ensino elas a posicionar preço, né? E aí ela falou, vê, eu fiz o que você falou, eu subi preço, mas eu não tô vendendo. Não estou conseguindo vender. E, inclusive, minhas vendas caíram. Aí eu entrei no Instagram dela pra dar uma olhada. Entrei no Instagram dela, ela só subiu preço. Mas as fotos dela continuavam falando com o reclamão. E o que que o reclamão vê? Ele, se for foto feia, ele não tá nem aí, entendeu? Se é a forminha de papel, se o ângulo da foto tá feio, se a foto é escura, se não dá pra ver direito o Doce, se atrai esse cliente aqui. Você passa a atrair o cliente que valoriza quando você passa a postar fotos claras, que dê pra ver o Doce, que a pessoa fale, nossa, esse Doce vale o que ela tá cobrando. Valoriza o que você tá postando. Então, o teu posicionamento, ele vem desde a forma como você organiza a tua vitrine, que é o teu Instagram, com fotos bonitas, claras, bem explicadas, com facilidade de te encontrar. Além de tudo, com um cardápio bem feito, um atendimento bem feito, o cliente te manda a mensagem e você responde ele por inteiro. Você não deixa o cliente com meia resposta, porque meia resposta gera confusão. E confusão gera não venda. Então, você responde ele com clareza e diz, olha, funciona assim, assado, cozido e frito. Então, vamos fechar nossa encomenda? O orçamento tá aqui e o cliente se sente seguro. Ele fecha, ele valoriza o teu trabalho na medida em que você o valoriza também, tá? Então, Veri, tá aparecendo muito cliente assim? Alerta! Alerta! Dá uma revisitada na forma como você tá apresentando o seu trabalho. Veri, aparece assim, mas também aparece assim. Esse aqui cai fora. Tá? Então, não tem problema você entender que nem todo cliente é teu cliente. Tem cliente que não é seu e pronto. Então, eu recebi, por exemplo, esses dias uma mensagem de uma pessoa que ela queria um orçamento. E quando eu passei o preço, ela falou, nossa, tá muito caro. Eu falei, tá tudo bem. Você pode procurar outro lugar, fique à vontade. Eu não vou abaixar o meu preço pra agradar ela, entendeu? Porque eu sei o meu valor, eu sei o quanto é ficar em pé na cozinha, eu sei o quanto é dividir as atividades com as demais atividades de mãe, de casa, de empresária. Então, pra mim, não compensa. Se não compensa, eu não faço. E ao me posicionar dessa forma, de forma também a ter fotos bonitas e uma apresentação legal do meu trabalho, eu consigo trazer mais desses e, aos poucos, ir eliminando aqueles. Você tem que entender que quando você dá tchau pro cliente do preço, né, é um momento meio que de vácuo. É um momento que você fala, meu Deus, porque aqueles que estavam com você, se você tem 90% das tuas grades de cliente, são clientes que estão por causa de preço, na hora que você passa a valorizar, eles vão embora. Não adianta. Você não vai achar que uma pessoa que só compra por preço, que ela tem essa característica aqui, na hora que você subir teu preço, ele vai falar, nossa, que lindo, eu amei teu preço novo. Não vai, entendeu? Então, quando você se posicionar, teu reposicionamento tem que ser completo. Mas acredite, vale muito a pena. Porque quando você trabalha com uma margem de lucro baixa, que é pra esse público aqui, o dinheiro não aparece no final do mês. Você tem que trabalhar muito pra ver algum dinheiro. Você vira a noite trabalhando, você pega e encomenda mais do que você dá conta, você fica esgotada. Chega no final do mês, você mal paga as tuas contas, você fica triste. Então, o que você prefere? Trabalhar metade do que você trabalha e ganhar a mesma coisa, ou trabalhar ao dobro e ganhar menos, né? Então, essa decisão tem que partir de você. No momento em que você decidir isso, você vai ficar muito mais tranquila em entender que quando um cliente diz que tá caro, o problema, muitas vezes, é mais o cliente do que seu. E quando muitos clientes dizem tão caro, aí talvez o problema seja seu. Mas não por causa do seu preço, por causa da forma como você escolheu se posicionar. Espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo e compartilha com alguma outra confeiteira que possa estar precisando desse tipo de ajuda, tá bom? Um beijo!